O Juvencio, isso na mocidade, arrumou a namorada, a primeira namorada que arrumou, uma namoradinha bonitinha e tal, e o Juvencio não tinha muita prática de namoro. Resolveu um domingo levar a moça, tinha uma festa na capela, resolveu levar a moça na festa. E daí pegou uma charrete, botou um cavalo bonito, puxou a charrete, passou para levar a moça para a festa lá na vila, lá no pontão. A moça fazendeira também da região. E daí embarcaram com a charrete, mas foi uma sobrinha dela junto, que sozinha não ia. E daí quando saíram na estrada assim, o Juvencio pegou e deu um reace no cavalo, e o cavalo deu um peito. E daí o Juvencio se perdeu, ficou com vergonha, disse, pediu, olhou para a moça, me desculpe. Não, não tem problema, achei que tinha sido o cavalo. Não, não tem problema, achei que era doch questionário. Arran, não tem problema, achei que entendeu. Tá baladas, Denise, Skinner, Tom minutos, Matiu, 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 Matiu. Mãe já blancai, pegou ela,industria.